Música Pessoal, hoje nós vamos fazer uma estimativa de perdas da colheita utilizando a metodologia do copo medidor da Embraba. Essa metodologia é bem simples, ela vai medir as perdas da colhedora. Primeiro a gente vai instalar uma armação para simular a largura da plataforma. Essa armação eu já deixei com as medidas pré-estabelecidas, ela tem 50 cm de comprimento por 4 cm de largura, então no total ela dá uma área de 2 m², porque o copo medidor foi feito para dar a estimativa exata de 2 m². Então todos os grãos que estiverem dentro dessa armação nós iremos soltar e colocar diretamente no copo, que ele vai dar as perdas em sacos por hectare, sendo que o limite tolerado é de 60 kg por hectare, ou seja, uma saca só. Lembrando também pessoal que vocês podem construir essa armação com base na largura real da plataforma, só pegar o número 2 e dividir pela largura da plataforma, que vai dar esse comprimento aqui. E aí a outra largura, vocês vão colocar a largura da plataforma. Lembrando que se esse comprimento aqui ficar muito estreito, ele dificulta a coleta dos grãos. Então por isso que eu usei essa armação pré-estabelecida com 50 cm por 4 m, que fica uma área legal aqui para a gente trabalhar e fazer a coleta dos grãos, e fica próximo da largura das plataformas que a gente tem aqui na região. E nós fazemos a coleta de todos os grãos que ficam aqui no perímetro dessa armação, inclusive das vagens que não debulharam. Terminada a coleta, esse ponto fechou em um saco e meio, mais ou menos, aqui por hectare. Então aproximadamente meio saco a mais do limite que é um saco por hectare. Os modelos meteorológicos para a previsão do tempo apresentam o seguinte prognóstico. Iniciamos nesta sexta-feira, o mês de abril, com o deslocamento da frente fria em direção ao sudeste do país, o que deixa o tempo instável no norte e leste do Paraná. As temperaturas declinam. Sábado, 2 de abril, o sol brilha no oeste e sudoeste do Paraná, e no norte, nebulosidade intercalada com períodos de sol. No leste, devido a circulação dos ventos do oceano, deixa o tempo instável. Temperatura com ligeira elevação. Domingo, 3 de abril, o sol aparece em todas as regiões do Paraná, exceto no oeste, onde há possibilidade de pancada de chuva. Temperaturas amenas. Segunda-feira, 4 de abril, o novo sistema frontal chega ao Paraná, trazendo chuva em todo o estado. Os maiores volumes são esperados no oeste e sudoeste paranaense. Temperaturas amenas. Terça-feira, 5 de abril, será com período de sol intercalado com nebulosidade na maioria das regiões paranaenses. No centro e campos gerais, há possibilidade de chuva. Temperaturas seguem amenas. Quarta e quinta-feira, 6 e 7 de abril, com a chegada de novo sistema frontal, favorece a chuva em todo o estado. Temperaturas amenas. Voltaremos com a previsão do tempo na próxima semana. Olá, tendo a oportunidade de estar participando do projeto Grão Sustentável desde o início, desde 1998, gostaria de fazer um retrospecto rápido do que foi e está sendo e o que deverá ser o projeto, e ao mesmo tempo agradecer essa oportunidade de trabalhar em time e trabalhar para resultados. O projeto Grão Sustentável surgiu em 1998 e eu acho que ele teve três fases bem distintas. A primeira fase de consolidação do conhecimento interno, a segunda fase de organização, de construção de um processo eficiente de transferência de tecnologia e agora a terceira fase da consolidação de resultados, tornando esses resultados uma referência não só para o Paraná, mas também para o país. A parte de encorajamento é que nós devemos, agora na sequência, experimentar a integração de diversas estratégias em sistemas de produção agrícola, consolidando resultados aos agricultores e resultados de visibilidade para a sociedade de forma integrada em sistemas de produção, olhando todos os aspectos relacionados ao potencial produtivo dos solos, gerando ganhos de rentabilidade e estabilidade de produtividade e adicionais de produtividade, e na parte de outras ferramentas como agrotóxicos, cada vez mais a integração das diversas ferramentas com a qualidade da aplicação, e somando outras ferramentas importantes que ganhem melhor eficiência no uso de fertilizantes. Então, eu, nesse momento que estou me despedindo do IDR Paraná, da extensão rural, quero agradecer toda essa convivência conjunta na construção dessas ações e incentivo muito a vocês a continuarem se esforçando, porque a característica principal da extensão rural é o encorajamento, é ter a coragem de enfrentar desafios, e isso a extensão rural tem demonstrado essa grande capacidade. Um abraço a todos, fique com Deus.